Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Rainbow Sixth City, jovem, sim! Faz tempo que eu não jogo, né? Mas, assim, faz tempo que eu não gravo, tá? Andei jogando, hoje mesmo joguei bastante partida, fui jogar uma ranked, eu ia gravar a ranked pra vocês, mas na hora que eu fui gravar a ranked, o ralo da sacada começou a vazar lama, não me perguntei por quê. Começou a vazar lama lá, eu tive que ir que dei doido lá, cancelei a gravação e fui banido da minha primeira MD-10. Inclusive, eu ia gravar a MD-10 pra vocês e não vou conseguir, pelo menos na primeira partida, por causa disso. Se vocês quiserem a MD-10, inclusive, mandem aí nos comentários. É importante eu saber se vocês querem a MD-10, sabem que ranked é diferente, a gente conversa menos, joga um pouquinho mais sério, eu não devo estar muito bom, inclusive, não, não devo não, não estou muito bom, inclusive, estou jogando meio mal. Então, se vocês quiserem, trarei com prazer, é lógico. Restam 10 segundos. Era o plano, inclusive, trazer, mas me respondam aí. Porque também essa aqui a gente troca mais ideia, aqui é mais light, a casualidade é mais tranquila, né, mais divertida pro vídeo. Mas aí vai de vocês, obviamente, né, mano? Eu faço isso aí, não mute, ele não mute. Rapaz, fez até eco comigo falando, rapaz, acho que ele tá dentro do jogo mesmo, que realismo. Eu acho que alguém vai passar aqui, eu tô mandando aquele roaming de caveirola. Eu tô cobrindo aqui a entrada do prédio. Lá eles têm mais um corredor no fundo, entra uma porta grande na frente, teto e subsolo. Boa. Então, em cima de mim aqui. Tá, vamos pensar o que dá pra fazer. Tá. Tá. Vamos pensar o que dá pra fazer. Boa, era o que a gente estava. Uma aqui, meu tio mandou bem pra caramba, a gente se espalhou bem, garantiu todos os lados. E a marcação ali foi boa. Deu nice. Esses caras estão brigando ali no chat, né, velho? Ah, hoje eu consegui também resolver o meu problema que eu tava na minha conta, mano. Cara, eu tava em choque, velho. Tive um problema com o Three Step Authenticator da minha conta, tiozão. E, na verdade, não foi nem isso, foi com o meu e-mail, mano. Eu falei, mano, eu tentando resolver, tentando resolver, não dava, não dava, não dava, não dava. Aí, hoje eu fui lá. Ah, esses dias, na verdade, eu fui no Ubisoft, né, e falei com os caras. Falei, puto, mano, tô comprando a minha mão com os caras. É, mas você abre o ticket no suporte, é um não. Aí, hoje eu vi e fiz pelo bate-papo, mano. Resolvi em 10 minutos. Eu tô uma semana com dor de cabeça e resolvi em 10 minutos, né. Tudo bem. Na verdade, assim, eu sabia que tinha um jeito de resolver muito fácil, mas é que eu tava com preguiça de demorar. E eu falei, mano, ah, vamos levando, né. Aí, só que agora vai entrar um sistema que só vai poder jogar ranked quando você tiver o Two Step Authenticator. Então, eu falei, mano, não vou ter opção, né, tive que arrumar. Eu não sei nem se vocês sabem, mas depois, esse vai dar mais dor de cabeça. Eu perdi duas contas minhas, porque eu troquei de celular e formatei o celular antigo, né, e não troquei, não tirei o Authenticator das contas. Eu perdi duas contas de Rainbow. Você lembra das minhas outras contas? Direto eu jogar, fazer, tipo, fazer 3xMD10 e tal. Já era, mano. Só que dá pra recuperar, tá ligado? O que eu tenho que fazer é entrar em contato, abrir um ticket e falar que perdi acesso ao Authenticator que eles resetam, né. Mas, enfim, foda, né, mano. Caraca. Depois eu vou correr atrás disso também, vou parar minhas contas. É que também é bom, porque aí eu foco minha gameplay só nessa conta 1 aqui, né. Eu odeio quando eu deixo essa aberturinha aqui, vai. Consegui. Foda. 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 Tem um cara já aqui dentro Então eu vou abrir pelo corredor Beleza, mano Nice partidinha, hein Tô mandando bem, tô mandando bem Partidinha gostosa Partidinha nice Partidinha leve pra ter uma gameplay Inclusive, se for rolar essa MD-10 Eu não sei se ela vai ser agora durante a BGS Porque vocês sabem que tá rolando BGS aí E eu não tenho certeza se eu vou conseguir Mas, saibam que estou jogando Rainbow O que pode me ferrar muito é agora o Blackout Do... foda, né Tá tendo Blackout Vai vir o Blackout Aliás, vai vir o Black Ops 4 E o Battle Royale Inclusive, tenho planos de jogar bastante Porque eu joguei bastante da Beta O Drizzy tá bem viciado também O Funk tá muito ansioso Então essa sexta eu nem vou conseguir jogar no lançamento Porque eu vou estar na... Na BGS Mas, velho Vamos jogar horrores a Blackout, tá? Então, espero vocês aqui nas gameplays de COD Blackout Você que gosta de Rainbow, eu creio que vocês vão gostar Você que gosta de PUBG, eu creio que vocês vão gostar Porque o jogo tá muito legal Não sei se vocês assistiram alguma gameplay aí Ou se vocês tiverem achado de jogar a Beta Velho, fica o meu conselho muito honesto Assistam COD Blackout Que vai ser muito legal E o segundo conselho também É que você curta minha página no Face Porque... Tá rodando live todo dia Lá no Facebook Eu tô na pegada Tô treinando pra voltar a fazer live Fazer live de Rainbow é um pouquinho mais complicado, né? Um pouquinho mais... Na stand Tem muito gold Tem muita coisa que rola assim Mas eu quero jogar em live Eu acho que vai ser gostoso As lives do Face estão muito divertidas Beleza! Pined! Peguei no ar agora também Só de raiva Deve ser que agora os caras... Mano, os caras sabem que tem cabelo Eles vão ficar em choque, velho Restam 10 segundos Seguem contando Áreas das bombas em segurança Segura a munição Deu uma boa aliada nele Calibrando com a presença LOCas EAS encerra Depois de começar Som de cura Vibe Mais Você vai nascer Mais Segue rou gentleman Tem Esque Trata Vibe ! Trata Tem Caraca, me lasquei, velho Tava me esperando, mano Ah, que azar, velho Abusei da sorte nessa Olha, que azar, bicho Ah, meu Deus Pus, deu muito azar, mano O cara, ele tava avançando Ele decidiu recuar na hora que eu decidi marotar, velho Forcei muito, forcei muito o marote Devia ter pego um pouco mais leve ali Ah, meu Deus O jogo tá muito gostoso, viu, mano Eu até agora não tive muita dor de cabeça Não trombei hack nem nada Não sei como é que tá Vocês que estão mais acompanhando Vocês sabem me dizer como é que tá o estado do jogo? Deixa aí nos comentários É importante pra mim saber também Se... Pra não tiltar, né? Quando você tá com o psicológico preparado, filho Aí você não tilta Eita Tá Ah, meu Deus Choque Ai, vai morrer pro choque Ai, ajuda ele E aí, ganho? Não vai ajudar Vai morrer pro choque Ah, mano Que bad trip, velho Deixa eu dar uma força aqui na câmera Ah, a mira não teve visão muito mais Boa Ih, circula pra esquerda aí Pela esquerda Vai Boa, garoto Boa, garoto Vai, vai Nossa, moleque Que isso A mira jogou fino Caraca Comeu, moleque Ó, gostou Que mais ruim Vou botar com o dedo desse lado Que o jogo tá uma delicinha Tá bom? Pelo menos por enquanto Se vocês têm reclamação Depois vocês só me avisam Pra eu não tiltar Tamo junto Um beijo E comenta MD10 também É nóis E tchau MD9 agora Tchau